Give me some Alves das cantoras de 2013 Vocês já imaginou, né? O quando de Flop Porque aquele álbumzinho que Levou um ano tão sem graça A capimção, né gente? Mas o bom é que ele tem uma música maravilhosa Rock Olha que música boa Aquela música contagiante que toca em todos os lados Que você já enjoou Tá pior porque preparo, né gente? Aquela música do Anitta insuportado Mas tudo bem Não vamos nem levar o Anitta a esse mérito não Por causa que meu amor Kátia Vamos dizer assim, Kátia Kate Perry Perry on ito rio É Seu álbum, meu amor Tá assim, muito meloso, sabe? Aquela coisa chata Aquela coisa insuportável, sabe? Você ouve, né? Não, não é? Sem graça, seus inscritos também já tá ficando aquela coisa Assim Meia Hum Mas foi um álbum legal Vendeu bastante Vendeu assim um pouquinho mais que o Art Pop Art Pop Art Pop foi um álbum bom, né gente? Crazy Gaga Aplausos pra você Mas não foi o álbum do Milet Ó, menos é uma música, ó Maravilhosa Eu gosto com aquela música Eu morro com aquela música Entendeu? Aplausos então Só pra destruir carreira Mas não destruiu nenhuma, né? Deve ter destruído aquela Aquela sua inimigazinha Que eu esqueço o nome Ah! Cristina Guilhera Ops! Você fez um hit com ela Inimigas virando amigas Arrancou Vamos ao tão esperado e maravilhoso Mais do Neclair Vamos a Britney Speaks Aquela cantora Zekia É a princesa do pop Mas a voz dela não tem nada de irrealeza, né? Mas não tem problema não, gente Pra quem tem computador pode cantar Entendeu? Eu não vou fazer o que? Vou virar cantor Vou parar de fazer esses vídeos Insuportáveis Que as pessoas ficam comentando aqui abaixo Que são insuportáveis E falam tipo assim Vou fazer o CD Mas eu preciso de voz Pra fazer o CD Se a Britney pode Eu também posso Leidinha do coração Eu comprei o seu CD Eu comprei o seu CD E está aqui em mãos Meu CD Entendeu? Eu comprei Comprei aqui na vendinha do lado Estava vendendo a R$3,50 Entendeu? Estava Ainda Estava mais caro do que o da Anitta Entendeu? Eu comprei esse mesmo Porque eu não tive coragem de ir até a loja comprar Pra te favorecer nas vendas Né, gente? Então vamos lá Parei já do Britney Parei de Jackpot E parei de Britney Neidzen Neidzen É, sei lá Alguma coisa assim De fio De fio My Mysterio Desce-me O nome dela é verdadeiro Linda Bonita Lingual Sossota Caída Isso aí, gente My Mysterio Maravilhosa Sendo julgada por todos Só porque ficou pelada em cima de uma bola Foi julgada por todos Vendo algo dela, gente Também foi maravilhoso Foi melhor que eu vendeu um C Porque não vendeu mais que eu vendeu um C, né? Mas foi maravilhoso A mina joga num vídeo na internet Quer dizer Na vez E Consegue em 3 dias 100 milhões De visualizações Ó Jesus Cai aqui agora Isso aí E vocês ficam falando dela A Kate Pell já ficou pelada Na nuvem A Lady Gaga Fica pelada sempre, né, gente? Isso aí já é normal A Rihanna Fica pelada Em todo canto Entendeu? Acontece uma coisa A Doritos Os homens Já ficou quase terminua Aí quando A Tadinha A Mais Nova A A Disney Vai lá e fica pelada Em cima da bola Vocês querem julgar, caroça? Facinha, né, gente? Vamos ajudar ela Vamos ajudar ela Porque ela não precisa nem de ajuda, né, gente? Mas Vamos fazer ela superar A Bicha do Justin Bieber Vamos ao último E maravilhoso álbum Beyoncé Nose Álbum Beyoncé Sabe aquela música aqui Te pega Te bate na cara? Não sei se não é porque Eu sou fã da Beyoncé, não Mas ela estourou Com esse álbum dela Tipo, ela foi um dos melhores álbuns dela Em vendas Mas, amor, em uma semana Ou menos de uma semana Sem filha Ela vendeu Um milhão De cópias Oh, realeza Oh, realeza Beyoncé Entendeu? Quem gostou Compartilha essa porra Entendeu? Se você é fã da Britney Me desculpa Mas eu já comprei o CD dela Se você quiser esse CD em Monde Você liga pro meu número Que vai estar logo aqui na descrição Você segue na minha página Que eu mando o CD pra sua Entendeu? O frete é grátis Aproveita isso 3,50 frete é grátis Entendeu? A gente compra Ceda da Britney Que é de Neide Entendeu? Neide Gerardo Beijo no ombro Vai espantar O seu recalco Tchau